O Chile e o Brasil tem relações que têm sido marcadas só por aspectos positivos, tanto no passado como no presente e acreditamos que ainda mais no futuro. No passado ficou muito conhecida uma frase do Barão do Rio Branco que dizia que o Chile e o Brasil tinham uma amizade sem limites, isto é, o fato de não ter fronteiras comuns ao invés de ter sido um empecilho foi um fator positivo, evitou qualquer tipo de contencioso que muitas vezes os países limítrofes enfrentam ao longo da sua história e nos tornou amigos, embora fisicamente distantes, muito próximos. Com a eleição da presidente Bachelet, que vai ser presidente pela segunda vez, esses aspectos todos tendem a convergir com uma aproximação ainda maior. Primeiro, teremos duas presidentas com afinidades políticas óbvias. Segundo, duas presidentas de mulheres que têm, tal como na Argentina também, uma outra presidenta de mulheres, um momento particularmente importante da história latino-americana, três presidentes mulheres na região. E por último, há muito o que fazer na relação, sobretudo na questão da infraestrutura, em que o Brasil e o Chile, estando cada um em um oceano diferente, têm todo o interesse de compartilhar infraestrutura ferroviária, rodoviária, portos que permitam os dois países, sobretudo o Brasil, agilizar o Pacífico como via de alcance para os mercados asiáticos. No dia de posse da presidente Bachelet, haverá um contato bilateral, uma reunião que será necessariamente breve, no contexto das comemorações da transmissão de mando, mas será uma reunião já promissora, essas afinidades seguramente serão reveladas e as possibilidades de cooperação futura serão exploradas.